A CIDADE NO BRASIL Uma coisa estranha nesses substitutos da Liga da Justiça. Afinal, um deles se chama Morte Nuclear. Que raio de nome de herói é esse? Depois que acabarmos, vamos para a gala. Que ótimo! Eu não quero perder aqueles canapés. Tem certeza que foi isso mesmo? Claro! Tenho certeza absoluta, era. Os caras novos deram chá de sumiço na ex-liga da justiça. Mas o noticiário disse que... Noticiário! Você não está entendendo, Ruifa. Eu sei que nós somos vilões, mas eles são ainda piores. Se o Sr. Coringa não estivesse em Arkham, ele já teria bolado um plano para deter esses supermoveitores. Ah, Caixinha, você sempre me faz lembrar do meu pudimzinho. Ora, ora, querida. Você pode ficar o tempo que quiser. Bom dia, Arlequina. Está pegando fogo. Para com isso. Fora daqui! Prepare-se para enfrentar a fúria da Mãe Natureza. Ninguém invade o habitat da Era Venenosa. Muito bem, bumerangue. Você lida muito bem com as pessoas, sabia? É. O pessoal sempre fala que eu sou a alma da festa. Bem, não é hora de festa. Temos que enfrentar a Era Venenosa. Aí, camarada Pistoleiro. Será que a nevasca está me dando um gelo? Menos trocadilho e mais ação. Vamos dar um jeito de derrubá-la. Eita! Estão procurando é briga, né, meus camaradas? Muito bem. Mas a próxima vez não será tão fácil. Eu vivo em comunhão com a natureza. Vocês estão invadindo meus domínios. Nada pode deter minha genialidade botânica. Eu vivo em comunhão com a natureza. Eita! Tchau, tchau. Sou o cara perfeito pra esse serviço. Tchau. Vocês vão pagar por isso. Vamos mudar de áreas, tá bom? Opa, eu tô com um mau pressentimento. Que cheiro é esse? É gás tóxico. Rápido, todo mundo pra fora. Não desistiu ainda? É muita teimosia da sua parte. Era, para. Isso é um erro. Nós estamos aqui pra... Volta aqui! Você também não é muito charmoso não, camarada. Pessoal, a planta! Como pode ser? Vocês nem sequer usam luvas de jardinagem. Ainda querem enfrentar a Era Venenosa? Quase tenho pena de vocês. Eu demoraria toda a Era do Gelo pra conseguir usar eles. O que vocês fizeram? Seus destruidores de flores! Beleza. Agora a gente pode... Ah, que ótimo. Mais gás tóxico. Fuja! Já era pra vocês, ervas daninhas, terem entendido que não são bem-vindas aqui. Vão embora! Espera, nós não estamos entendendo? É você que não está prestando atenção, Era. Vamos lá. Já estou ficando cansada dessa teimosia irritante. Já estou ficando cansada dessa teimosia. É, já vi isso acontecer. Da última vez eles ganharam novos poderes. Novos poderes? Para mim parece um bom momento. Que tal usar isso aí contra a Era Venenosa, camarada? É, já estou ficando cansada dessa teimosia. É, já estou ficando cansada dessa teimosia. É, já estou ficando cansada dessa teimosia.